Boa tarde galera do canal de Dedete Zé Luca A excursão Família Feliz tá aqui no Ceará Essa aqui é a galera da minha excursão, pessoal Dá um aloe Essa galera aqui é da excursão Família Feliz, Operatriz A gente tá hoje aqui na Lagoa do Paraíso Que é o alquimista de novo A gente tá fazendo aqui Como é que é o nome da alimagação? Sereia do Paraíso Olha só aqui ó Passei de jangada, eu amo o Paraíso, tá bom? Como é que é o nome do meu brother? Valdir Esse é o Dedé Esse aqui é o Valdir, é o nosso guia Aquele ali é o capitão, ele não tem habilitação Mas ele tá abrindo hoje na verdade Mas vai dar certo, não vai não? A habilitação dele ali Esse aqui é o volante Esse aqui é o volante da jangada, viu? Jangada aqui na Lagoa do Paraíso O vento hoje tá bom, hein? Então pessoal Essa é a Lagoa do Paraíso Você procura aqui o jangadeiro Valdir Gente boa, viu o seu Dedé? O Gente, brincadeira da parte Valdir E o companheiro ali Tem um passeio De excelência Eles tem um passeio aqui Que é cadastrado Pela Marinha do Brasil, tá? Tudo na Todo mundo aqui de colete A jangada é nova Segurança total Então vindo aqui a Lagoa do Paraíso Procura que o seu Valdir Faça o melhor passeio de jangado Da estratosfera terrestre E o Osmar ali Galera, um grande abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Fica com Deus Vamos lá Fica com Deus